E quero aqui lhe dar os parabéns por todo o trabalho positivo, competente, que tem realizado na região autónoma da Madeira. Obviamente que cumprimento também José Manuel Bulieiro, que tem demonstrado que valeu a pena a mudança nos Açores e tem exercido com grande força, competência, determinação e paciência o exercício do seu mandato e os açorianos vão reconhecê-lo. Temos novamente eleições legislativas antecipadas, mais uma vez por desleixo, por incompetência, por irresponsabilidade do Partido Socialista. Uma vez foi o pântano, outra vez a banca rota e agora a sucessão de casos e escândalos, apesar do Partido Socialista ter tido condições únicas e de difícil repetição. Uma maioria absoluta, uma tempestade de milhões, um Presidente da República cooperante. E por falar em tempestade de milhões, é urgente que o PRR se execute, é urgente que o Portugal 2030 comece também a executar-se. Antes disto, era importante que se soubesse o que se quer para Portugal. Era essencial que se tivesse envolvido os nossos autarcas e dou-lhes aqui uma palavra também a eles pela sua competência. É essencial que se execute, mas que se execute bem. Gastar não é investir, é preciso que se envolva todo o território. E já agora, nós somos dos únicos que fala dos agricultores, que fala da coesão territorial. E há aqueles que só olham para os grandes centros urbanos, esquecendo-se que Portugal só existe e será competitivo também, se for coeso. Em termos daquilo que nos deve motivar, em termos daquilo que nós temos de realizar, é confrangedor. Nós termos assistido e olharmos para um Partido Socialista com tudo isto e com resultados miseráveis no Sistema Nacional de Saúde, resultados miseráveis em termos da educação e com uma carga fiscal no máximo. Perante tudo isto, já o tenho referido, nós temos de acabar com a inimputabilidade política dos socialistas. Se não acabarmos com a inimputabilidade política dos socialistas, são eles que acabam com o futuro dos portugueses, o que seria verdadeiramente inaceitável. Não é difícil concluir que o PS merece castigo. Também é fácil de reavivar a memória e de sabermos e de mostrarmos que o PSD sempre cumpriu com Portugal. O PSD sempre que governou, governou com coragem, modernizou e entregou sempre o país melhor do que aquilo que encontrou. E também por isto é urgente o PSD voltar ao Governo. É urgente utilizar bem a tempestade de milhões. E nós temos a solução. Nós somos um partido que gosta da iniciativa privada. Nós somos um partido que moderniza. Nós somos um partido com coragem. Nós somos um partido que, como referi, defende a coesão territorial. Um partido que apresentou sempre as melhores equipas. E temos um líder, Luís Montenegro, que é competente, que é experiente, que tem propostas em 500 dias, mais de 200 propostas, que temos de saber explicar aos portugueses. É que neste momento é o futuro de Portugal que está em causa, mas também é o futuro do PSD que está em causa. E por isso nós todos temos de dar o máximo. Eu tenho ouvido muitas vezes dizer que temos de virar a página. Nós temos de virar a página, mas antes disto temos de mudar de livro, temos de mudar de cartilha, porque é o livro que os socialistas utilizam, avariou o elevador social. É um livro que não nos serve. E por isso, todos em conjunto, vamos até ao dia 10 de março, darmos o máximo a favor dos portugueses, a favor de Portugal, a favor também do PSD. Viva o PSD, viva Portugal!